Música Bem, tô vendo que você chegou Bem, não era mesmo pra avisar Bem, ninguém pode querer Querer adivinhar Que o amor já vai chegar E te chamar meu bem E te chamar meu bem Bem, nem sei como você pintou Bem, eu sempre quis imaginar Bem, até te desenhei Eu juro que sonhei Sonhei em você assim Sonhei em você pra mim Sonhei em você pra mim I used to say I am me Now it's us Now it's we I used to say I am me Now it's us Now it's we Then most people Would turn you away Turn you away I don't listen to a word They say They say They don't see you as I do I wish they were trying to I'm sure they'd think again If they had a man If they had a man Like me Like me Like me Like me Melvin You Like me Love your channel Whatever I need Gila It was like Remember Ain You beauty